Olá pessoal, e nessa quarta-feira 12, Virgínia Fonseca ficou chateada com a Maria Alice após ela rasgar o seu livro de pintura. Quem acompanha a Virgínia sabe que ela gosta muito e pinta bastante nesses livros que é bom, inclusive, para quem tem ansiedade, para dar uma melhorada na ansiedade. A Maria Alice foi para a casa da vovó, que ela gosta tanto de ver os cachorrinhos. Bora conferir? O que é que foi? O que é que foi? Canta para a mamãe, boi, boi, boi. O que é que foi, mãe? Que sofrimento, gente. Isso é para passear lá embaixo? É? Canta para a mamãe, boi, boi, boi. Boi da cara preta. Isso é para passear lá embaixo? Gente, vocês estão vendo, né? É, eu pensei que era para ir nos cachorros, mas está querendo é passear. No carro? Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice. Que é carro. Comprei um presente para o dia das crianças, chega amanhã, eu acho que vai ficar grilado. Você já falou para mim hoje cedo, amor? Não, não. Quer um pula-pula? Você esqueceu que você falou comigo hoje cedo? Eu ia partir. Meu Deus! Oi, papai. Maria Alice. Nem pisca. Maria Alice foi dormir. Estamos aqui assistindo sério. Estou assistindo o Diário de Golô de novo com o Zé Filipe. Para ele assistir. Nossa, a Filipe aqui me dá um carinho tão apertado. Aí, Maria, chuta. E quem nunca sonhou? Seu jogador de futebol. Né, Maria? Você está linda, mãe. Gente, ela está descalça. Por quê? Ela andou tanto domingo passado que deu calinho, mamãe. Deu calinho no pé, mamãe. Onde você está indo, princesa? Onde você está indo? Nossa, mãe. Você está combinando com a... Que delícia. Que delícia. Ô, minha nossa. Aqui, gente. Arrancou a página do meu livro de colorir? Ô, filha. Não, mamãe. Assim não. Ai, que isso. Ah, Maria. Um momento chateado com você. Olha lá. Gente, cheguei aqui na porta da casa do Zé e Davi. Vim buscar a Maria Alice. Para a gente fazer um passeio agora à tarde. Deixar a Vi e o Zé namorando um pouco. Assistindo sério. E vim buscar a pirulita. Já que o DNAzinho dela é da avó Margarete ou do avô Leonardo. E, ó. Quem veio buscar a Maria para um passeio? A vovó. A vovó. A vovó. Chegou o meu petuquinho aqui em casa. A vovó vai mostrar para ela o uau-uau. Que? Que? Que você quer, vovó? Hã? Hã? Pude. 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 Ah, senhor. O que você quer, vovó? Hã? Vamos lá ver o uau-uau? Vamos? Seu quartinho ainda está fechado. Está reformando para depois você ficar nele, tá? Você quer ver seu quartinho? A vovó vai te mostrar. Entrou no cantinho onde que está as coisinhas dela. E pegou. O quartinho dela precisa ficar pronto urgente. Né, meu amor? Para você brincar no seu quartinho. Porque esse aqui está uma verdadeira bagunça. E aí, você quer ver seu quartinho? Tchau.